Rostinho de boneca Andar de menina moleca A pequena Giordana Mazurana Candidata do Paraná De oito anos Foi a favorita dos jurados No Miss Brasil Infantil 2011 Pela primeira vez em Campo Grande O Miss Brasil Infantil Aconteceu em dois dias No Rubem Gil de Camilo Ao todo foram 14 meninas Entre oito e doze anos Representando seus respectivos estados Na disputa pelo Miss Infantil I don't need you more It's just somebody to love I don't need nothing else I promise, girl, I swear I just need somebody to love I need somebody I need somebody I need somebody I need somebody Com uma abordagem diferente Este ano o concurso não ficou somente nos quesitos beleza e desfile Foi avaliado também a simpatia, performance e leitura Aprendi que se pode ser grande onde se vive Ter orgulho do que se é e do que se faz Que o que sou ou serei eu construo quadradinha Por se tratar de temas como a importância da leitura no universo infantil A editora Alvorada esteve presente com uma representante no corpo de jurados Além do espaço de apresentação das obras infantis e literárias Onde também foi lançado a campanha Leia e Eles Lerão Para Cleomar Pesente, jurada, a inclusão da prova da leitura agregou ainda mais valor ao evento Ele foge daquele caráter meramente da beleza, pela beleza Então a leitura, as provas artísticas também vem dar uma nova dimensão para o concurso E isso é muito positivo para o próprio desenvolvimento das crianças Através da leitura, a criança tem contato com o mundo do imaginário, da fantasia Mas ela também desenvolve o seu repertório linguístico Ela também adquire conhecimentos que vão ser importantes durante toda a vida dela Além da leitura, foram trabalhados os temas A não adultização e erotização infantil Para Giordana Mazurana, a preparação agora é para o Miss Universo Infantil Como prêmio do Miss Brasil, ela foi contemplada com livros, 15 vestidos, 5 mil reais e viagem à Disney 10 anos 10 anos iPad Semana 10 anos 2 Tava Tava Amém